Bom rapaziada, no vídeo de agora a gente vai ver aqui, fala de Emerson Ferretti falando que quer o Bahia como uma referência de responsabilidade social, cultural e esportiva. Tem também Bahia provavelmente perdendo a concorrência para o Internacional que deve estar fechando com Jean Lucas nas próximas horas. E tem também Caso Camilo Cândido, segundo o repórter aí, Bahia está encurralado tendo que tomar uma decisão rápida se adquire os direitos do atleta ou deixa o atleta de fato seguir o caminho aí para o futebol mexicano. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora, se você chegou até aqui, muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. De lembrar que é muito importante sua participação e colaboração nesse vídeo, seja com like, comentário ou até mesmo compartilhando esse vídeo com geral, pois assim você ajuda demais nosso canal a continuar crescendo, beleza? Galerinha, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso conteúdo para falar a respeito de Emerson Ferretti, presidente que foi empossado na última segunda-feira como novo presidente da Associação Esporte Clube Bahia como Paulo Tavares. E ele falou que quer fazer do Bahia uma referência e responsabilidade social, cultural e esportiva. Ele disse o seguinte, cuidar do Bahia com amor, realizando uma gestão sensível às necessidades do nosso povo, criar espaço de integração, afirmação e acolhimento, que ampliem o trabalho do Bahia no crescimento da nossa gente. Para isso, criamos a Fundação Esquadrão. O Bahia Olímpico, o casarão tricolor no centro histórico, o Bahia Artesanal, projeto que visa dialogar com a sociedade, construir novos sonhos e romper fronteiras, garantindo um Bahia com protagonismo que vai além do universo do futebol. Ele disse ainda o seguinte, vamos escapar de desenvolver ações, sociedades culturais, esportivas, educacionais e ambientais, que além de visibilidade, vão fazer do Bahia referência nacional e internacional em matéria de compromisso e responsabilidade social, cultural e esportiva. O gestor pregou também união ao Grupo CIT. Ele disse o seguinte, o que nos une é o Bahia. E todos desejamos vê-lo campeão. E alcançaremos esse objetivo, esses desejos unidos. Agora com um forte parceiro, que é o Grupo CIT. Vamos nos manter unidos, porque dessa forma vamos poder ajudar a desenvolver o futebol do clube. Objetivo maior do nosso amor. Está aí a fala de Emerson Ferretti. Deslumbrando um Bahia do futuro, um Bahia mais inclusivo e um Bahia forte também dentro do futebol. Deixa aí nos comentários sua opinião a respeito da fala do novo presidente do Esporte Clube Bahia. Está demonstrando que está chegando com gás, com vontade de fazer. E é isso que a gente espera do presidente da Associação do Clube. Tá certo? Galerinha, agora tem informação saída há pouquinho de Rafael Seixas a respeito do caso Camilo Cândido. Pois é, tem se estendido já uma novela aí. Camilo Cândido sai ou não sai do Esporte Clube Bahia? Com proposta do México, inclusive vários veículos de comunicação vindo lá do México já cravam um acerto com o jogador com o clube mexicano. Mas o Rafael Seixas trouxe aí a informação e a gente vai ver juntos. Caso Camilo Cândido, Bahia, se vê contra a parede na situação do jogador. Após a oferta de compra oficial do Cruz Azul para o Nacional, o Tricolor terá que decidir rápido sobre a aquisição do atleta ou deixá-lo ir. Tá aí, né, a informação. O Rafael Seixas ainda complementa. Lembrando que antes do dia 1 de janeiro o valor é menor. Depois o valor será maior. Tá aí ele complementando a informação. O Ivan Tupinabá acabou comentando. Tem opções melhores no mercado com valores acessíveis? Se sim, tchau e benço. Se não, mantém ele aqui. Jogador que carrega uma visível deficiência defensiva. Mas acredito que possa ser algo que possa ser corrigido por Rogério Ceni. Vale lembrar que se o Bahia não tiver como estender esse empréstimo, levar o empréstimo até junho, que é o certo, que é o contrato que ele tem. O Bahia receberá uma compensação financeira. Uma taxa de vitrine ali. Por conta que o jogador estava com o contrato e terá que sair forçado para a equipe do Cruz Azul, que fez com proposta de compra. Caso o Bahia não queira exercer o direito de compra, que tem prioridade. Uma vez que o empréstimo foi já com o valor fixado. Mas como o Rafael Seixas acabou falando, dia 1º de janeiro o valor é menor. Depois o valor será um pouco maior. Porque se aproxima do final do contrato e o jogador tem proposta de outras equipes. Quero saber a sua opinião. Você ficaria com o Camilo Cândido? Muita gente tem reclamado dessa questão. É um valor considerável para um jogador que veio com a responsabilidade de preencher uma lacuna que tinha no Esporte Clube Bahia. Bahia tentou trazer um jogador que tivesse outras características. Um jogador que não tivesse problemas defensivos. Foi justamente o que Camilo Cândido apresentou. Uma inconsistência defensiva. Mas a gente também precisa colocar em consideração que ele chegou no momento de mais pressão da temporada do Esporte Clube Bahia. Nada estava dando certo naquele momento. E ele ainda assim conseguiu se sobressair de alguma maneira dentro das opções que a gente tinha aqui. Mas talvez o Bahia possa estar querendo trazer um nome unânime. Eu já falei isso aqui no canal. É que para 2024 o Bahia quer um nome unânime na lateral. O jogador que chega e vista a camisa. Até porque Juba não deve ficar nessa posição. Até porque é um desperdício. O jogador está jogando tão afastado do gol assim. Um jogador que tem essa qualidade. Tem uma canhotinha boa. Então não sei. Eu acredito que o Bahia possa sim atacar o mercado de transferência para trazer um lateral esquerdo de responsabilidade. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acredito que sim. Camilo Cândido deve sair do Esporte Clube Bahia. Galerinha, para finalizar o nosso conteúdo. Informações vindo lá do Rio Grande do Sul. O Leonardo acabou falando aí a respeito do interesse do Internacional por Jean Lucas. Jogador que está sendo especulado no Esporte Clube Bahia. Segundo ele, o jogador está muito próximo de fechar com o Internacional. Vamos ver aqui o que ele falou através do seu canal no YouTube. O terceiro titular, Jean Lucas. 25 anos, segundo homem de meio campo do Santos. Que, aliás, custou ao Santos 6 milhões de euros para contratá-lo junto ao clube francês do Mônaco. Ele ganhou um salário alto. Entre 750 e 800 mil reais por mês. O Santos não consegue mais pagar. Está na Série B. E aí entra o Internacional tentando uma negociação. O Santos sequer quitou totalmente o que deve ao Mônaco. O Inter pagaria uma parte. Arcaria com esse salário alto do Jean Lucas. Ele não jogou em 2023 para honrar este investimento. Mas teve um começo, base do Flamengo, a ponto de ser vendido para o Mônaco. Jean Lucas, hoje, é o nome mais próximo do Internacional. Segundo homem do meio campo. Onde o Inter já tem o Arangues. Onde o Internacional também tem o Bruno Henrique. O Arangues poderia ser recuado para jogar como primeiro volante. E aí pode-se achar um espaço para o Jean Lucas. Que eu acho um bom jogador. Mas longe de entusiasmar como os nomes que eu apontei no começo deste vídeo. O segundo nome mais próximo. Está aí, galerinha. O cidadão internacional não se entusiasma, inclusive, com o Jean Lucas. Jogador que, para as pretensões do Bahia, cairia como uma luva. Um jogador desse no meio campo do Bahia. Eu acredito que encaixaria legal ali. Ele e Caulino no meio campo. Puxa vida. Seria um belo meio campo para 2024. Mas parece sim que o destino do jogador deve ser o Rio Grande do Sul. Resta a guardar. A gente sabe que temporada de negociação é assim. Tudo pode mudar em um piscar de olhos. Então é sempre bom a gente ficar atento às novidades que saem. E para você ficar atento às novidades, você precisa ser inscrito aqui do canal. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o dedo no like. Assim o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo, vai te recomendar e vai passar o vídeo para frente para outros tricolores também serem impactados com essas notícias. Beleza? Muito obrigado a todos. Se você que chegou até aqui, até o próximo vídeo. Leu. 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 O que é isso?